Fala, meu povo! Você que você não tá entendendo nada, a primeira parte desse vídeo tá aqui no canal já disponível, que é a recomendação de 5 filmes na temática LGBTQ+. E agora, nesse vídeo aqui, que a gente separou porque senão ia ficar muito gigantão, estão as 5 séries recomendadas nessa mesma temática por nós, por mim e pelo Panda. Então já deixa seu like aqui e bom vídeo, que ele tá bem divertido. Partindo pro mundo das séries, o que que acontece? Nas séries, obviamente, existem muitos personagens que são nessa temática LGBT, mas a gente tentou pegar aqui 5 exemplos de séries que realmente focam nessa temática. Em algum momento da história. É, e não aquela série que tem um personagem de cota, que é estereotipado. Tipo, numa das listas que eu pesquisei, assim, tinha Unbreakable Kim Smith. Ok, tem o Tyrus lá dentro, mas ele é um estereótipo, né, cara? Não é sobre ele a história. Ele não tem, assim, um drama pesado que faz dele relevante de uma forma incrível. Pelo menos até onde a gente assistiu, né? É, mas assim, enfim, não quis esse tipo de série. Quis outras séries. Entendi. E aí eu quero começar a recomendação com Obvious Sense8, que é uma série que a gente até discutiu pra colocar essa série na lista, porque a Paula falou assim, mas não é nessa temática. Eu falei, então, é além dessa temática. Porque Sense8 fala o que a Fernanda Gentil falou. Que você tem que amar o outro independente da capa. Essa é a questão de Sense8. E eu acho que muito mais do que as letrinhas LGBT, é isso, sabe? É você entender que o amor transcende isso aqui, ó. Esse negócio aqui que a gente chama de corpo, nesse mundo aqui que a gente chama de terra, né? Total, total. E aí não tem o que discutir, é isso. A série começa nessa temática, aborda todos os problemas sociais, aborda todos os preconceitos que uma pessoa que tem as suas decisões formadas na sua cabeça tem que passar. É. E o final é... É isso. Uma solução plausível. É tipo, se joga mais. Caraca! Se joga, vai, se entrega, ama. Depois tu pensa se tu quiser pensar. Porque se tu fica sentado no sofá da sua sala pensando, tu não vive. É. Suas experiências vão ficar onde? Não vão ficar, gente. Vão ficar guardando o teu bolso. A pessoa ama, se entrega, se joga, beija, poliamor, se joga. Porque, gente, vai. Só vai. Joga a primeira e vai. Segunda série que eu quero recomendar, barra enaltecer, é a série You Me Her. Que eu acho que é a primeira série que, de uma forma bem tradicional brasileira, sabe? Aquele negócio da tradicional família brasileira. Trata do poliamor de forma tradicional. Será que a gente pode chamar de tradicional, né? Mas o que a sociedade chama de família tradicional? A série é assim, né? Ela não é um poliamor que gera preconceito, assim, nas pessoas que têm preconceito, sabe? As pessoas assistem, conseguem enxergar uma história ali, e aí eu acho que quebra o preconceito por isso. É, assim, os personagens nunca deixam de se amar, e aí eles têm que passar por uma aprovação muito grande pra se aceitar. É, eles mesmos, né? É, todas as séries, todo mundo tá todo mundo certinho na sua cabeça. Agora, quando você tem que se respeitar, eu acho que é uma escolha muito maior de vida, assim, né? Com certeza. É muito legal. E eu gosto dessa série porque ela consegue pegar algumas mentalidades que são muito preconceituosas e ir desconstruindo aos pouquinhos. É bem didática a série. Mostra sobre a rejeição social pro poliamor e como que você lida com isso enquanto pessoa que está vivendo poliamor. Eu acho muito didático, assim. Eu acho que tem pessoas que são muito pra frentex e que não têm nenhum tipo de preconceito e que vivem em um mundo ideal que a gente queria muito viver todo mundo. Mas ainda existem pessoas que são extremamente conservadoras e presas a muitas tradições que já caíram por água. Então, eu acho que pra essa galera Yumi Hearn é bem legal, assim. Ensina bastante. Próxima série, série antiguinha dos anos 90, Will and Grace. Eu coloquei essa série... Essa eu não vi. Pois é, eu coloquei essa série na lista por um motivo. Os dois personagens principais, quer dizer, os quatro personagens principais vivem nesse universo, né, de LGBT. E lá na década de 90, que existia um preconceito muito velado com relação a esse assunto, eles tratavam exatamente disso, sabe? De fingimentos sociais, do quanto você precisa se disfarçar de hétero para ter oportunidades. E isso, pra mim, na época, eu era adolescente, eu achava muito legal. Porque mostra a empatia que você precisa ter com o outro que tá, cara, se esforçando muito, fingindo que é alguma coisa que ele não quer ser, só pra conquistar o mesmo espaço que você tem, só porque você é hétero. O que a diferença faz, Brasil? É verdade. Me fala. Nenhuma. Você vai ser juiz. O que a diferença faz se você é hétero, homo, qualquer coisa? É, o que você carrega pra sua vida, né? O que você aprende com isso? Então, é uma série que desconstruiu alguns preconceitos lá na década de 90, e que eu enalteço o retorno dela hoje em dia, porque é uma série muito incrível. Eu acho que... A visão que eu tenho do retorno dessa série é de que Will & Gracie merecia existir em 2018, porque eles penaram na década de 90. Então, agora, eu acho que eles são, tipo, felizes. Ok, obrigada. Eu tô muito alegre. A quarta série também foi uma série que eu assisti adolescente. Escondida. Escondida, porque eu não podia assistir essa série na época, até porque eu era menor de idade. E era uma série que tinha muita cena explícita. Muito... É. É a série The Elle, o World. O fato é que é um seriado totalmente de lésbicas. Todos os personagens são lésbicas e são vários relacionamentos diferentes. E eu tava até falando com o Panda que eu achei muito legal eu ter assistido essa série quando eu era adolescente, que quando você é adolescente, você se questiona muito sexualmente. É, e você não tem informação. Quer dizer, hoje em dia até tem, né? Naquela época, nada. Ninguém falava sobre... Nossa, você era proibido. Você é homossexual. Não existia essa conversa. Então, eu achei legal, assim, assistir essa série. Eu gostava muito de muitas histórias que eram abordadas ali, tipo, pessoas que eram hétero e se separaram e depois casaram com uma mulher, adoção e tudo mais, preconceito de gestão de negócios, várias coisas. E eu acho legal porque durante a adolescência o máximo de conteúdo que você puder consumir e conversas que você puder ter com pessoas mais velhas sobre você mesmo, sobre as suas questões, são legais pra você se descobrir e se definir. Exatamente. É maneiro consumir um conteúdo desse, ter a noção de como é um relacionamento diferente do que eu espero pra minha vida. Você responde todas as... qualquer questão. dúvidas, né? É muito legal, assim. Eu não assistia com consentimento de ninguém assistir escondido mesmo, mas isso é errado. Fica aí o conselho pra galera que é mais nova. Mas eu achei legal, assim, foi um conteúdo que me agradou na época. Fica aí a dica, tem essa série em diversos sites de download, é muito legal. Talvez até na HBO Go. É, eu não sei se tem. Na época era da HBO, mas eu não sei se ela é original da HBO. Ah, tá. Pode ser. Porque na época só era recebida pela HBO, né? No Brasil, é. A última série da lista é um presentinho, gente, do mundo. Pra gente, todo mundo tem que assistir, tá? Fica a dica pra vocês. Eu tomei um susto. Então, vamos contar essa história? Vamos. O que acontece? Essa série, ela era exibida na década de 90, ou nos anos 2000, acho que era nos 2000, no canal Sony, e o nome era Queer Eye for the Straight Guy. Um grupo de gays que iam visitar um cara hétero pra meio que ajustar a vida dele. É maneiro, porque assim, as pessoas são realmente muito travadas nelas mesmas, né? Pessoas, pessoas que não tem travas sociais, sabe? E aí vem uma galera que sofre preconceito diariamente que estão, assim... Massacradas, né? É, e elas estão bem com elas mesmas. Aí lá nessa primeira... Que eu não assisti. Nesse primeiro molde da série, era muito legal, era diferente, mas era muito estereotipado. Tudo era muito estereotipado. Aí a Netflix comprou os direitos e fez o Queer Eye e eu já achei de cara maravilhoso que tiraram o For the Straight Guy. Porque não é só caras héteros que estão errados aí no mundo. Tem muita gente errada no mundo aleatoriamente. E aí deixaram só a Queer Eye e eu achei o grupo novo divino. Me apaixonei. Aí comecei a ver, falei pra Panda, né? Ah, já assistiu? Ele não gostou da sinopse, não gostou da história, né? É, não... Não atraiu. Pra mim, é como muitas séries, né? Você vê a sinopse e fala, Ah, não, não. Não vai ao meu tipo. É. Aí eu falei, assisti um comigo e aí você vê se gosta. Eu relutei. Aí ele falou, ah, não, hoje não. Ficamos semanas nessa de assistir um comigo. Até que ele falou, ah, tá bom, vai, um. Aí botei um. Se apaixonou. É, muito maneiro. E se apaixonou no primeiro episódio já com um favorito. É. Com um cara favorito, que é o cara de cultura. Exato, cara. Dorou o cara. Trabalhou psicológico, caraca. E eles trabalham cada um em uma área da vida da pessoa. Sim. Ensina coisas novas. Expande a visão da pessoa pra... O quanto você perde tempo com uma rotina de vida que às vezes atrapalha você de expandir a sua visão de mundo e você mesmo de viver a sua vida. É, muito legal, gente. Muito, muito, muito legal. Caramba, muito legal. E Panda aprendeu várias coisas, tá? Coisas que eu falava pra ele às vezes no dia a dia. Tá. Quem mudou foi Queer Eye. O teaser da segunda temporada é muito legal porque vai ter mulher também sendo atendida. E eu falei pra Panda, eu falei, cara, eu achei isso maravilhoso porque tem muita mulher que é desleixada e que vive rotina e que se larga na vida. De verdade, não cuida de si mesma. E não é tipo cuidar porque, cara, não faço unha quase, não me maquio quase. Não é esse cuidado tipo menininha, modelinha Barbie, sabe? Não é isso. Esse cuidado básico de ter um amor próprio. Galera, não tem amor próprio ali naquela série. E eu achei legal isso de colocar porque quebra também esse preconceito que a sociedade tem de que a mulher tá sempre dondoquinha e o cara tá sempre roots. Não! Você tem que estar tipo, bem cuidado com o amor próprio todo mundo, sempre. E eu achei muito legal. É, vai ter mulher, vão ter pessoas do mundo LGBTQIA+, que não se cuidam. Que não se cuidam. Porque tem o estereótipo de o cara é gay, então ele se cuida mais do que os homens héteros. mais vaidoso do que a mulher. Não é assim. Exatamente. Não funciona desse jeito. Gente que é desleixada vai ser desleixada pegando quem for. Tem condições não. E gente que é tipo dondoquinha ou dondoquinho que adora se cuidar vai ser também gostando de quem for. Tem muito casal, conheço vida real, que o homem se cuida mais do que a mulher. Quebrem seus preconceitos. E vocês estão assistindo esse vídeo, casal. Tá, amores. Comenta aqui embaixo qual filme, qual série você já assistiu, se você tem alguma dica pra gente. Somos um casal aqui que amamos esses tipos de filmes. Amamos filmes que fazem a gente ficar horas refletindo e discutindo depois sobre como a sociedade está toda zoada. E é uma maneira, né? Porque nós somos heterossexuais e não nos interessamos por poliamor. A gente ama vocês todos. Isso é poliamor. A massa é 30 mil pessoas, né, poliamor? Então a gente vive um poliamor aqui nesse YouTube. Mas a gente respeita. Eu acho que esse é o principal ingrediente dessa fórmula humana. E é ok. Eu não tenho nada a ver com isso, gente. Você tem que partir do princípio de que você não tem nada a ver com isso. Tá, amores. O resto é o resto. Não é não? É sim. O que acontece entre quatro paredes fica onde, meu amor? Fica entre quatro paredes, meu amor. Então, beijo. Tchau. Tchau.